Amo Noronha, Noronha é bonita demais, Amo Noronha, Noronha é a ilha da paz. Beleza até onde a vista alcança, o mesmo sol, o mesmo mar, a mesma areia. Aqui se combinaram para formar algo perfeito, nos mostrando que a beleza absoluta pode vir das coisas simples. Isso é o coração de Noronha. E aí galera, chegando agora aqui no Porto, estacionando aqui em cima, na área do mergulhão. Sabe o que a gente vai fazer agora? Você que está aí em casa, se liga na aventura que você vai curtir agora. Olha, existem as ilhas secundárias aqui em Fernando Noronha, que são lindíssimas, mas você não pode ir. Não pode ir, é um patrimônio protegido pelo ICMBio, área de preservação total, mas a gente vai ter esse privilégio e vai lá agora com o Maguinho. O Maguinho é um cara aqui do Ibama, do ICMBio, um cara super conhecido, ele é o que entende tudo das ilhas secundárias. E hoje a gente vai visitar uma delas. Espera aí que você vai ver qual. É incrível, é um mundo à parte. Bora nessa? Então é isso galera, a gente está aqui agora na área do Porto, o Porto Santo Antônio. A nossa aventura, ela começa num barco, embarcada. A gente teve o privilégio do nosso irmãozinho Buiú, nos emprestou o barco dele para começar, para poder chegar nessa ilha secundária que vocês vão descobrir já já. Mesmo você que conhece a ilha, mesmo você que já veio, que já ouviu falar e acha que conhece bem, nesse lugar você nunca pisou. Eu aposto com você. Se liga na aventura de hoje. Bora nessa. Já vim daqui já, meu amigo Bita ali. Meu amigo Bita já esteve aqui no Coração de Noronha, quando a gente apresentou a área do Porto, né? Ali o comandante Chris. Meu amigo Bita, vocês já viram aí no Coração de Noronha, é o comandante aqui do Porto. Licença comandante. E aí, beleza? Aqui é o Chris, comandante do nosso barco aí. Tudo bem? O Buiú cedeu para a gente aí com tanto carinho. Bora nessa. Cris, eu vi Maguinho passando no bote do ICMBio. Aí vamos passar um rádio para lá, não sei que canal que ele fica. Ele disse que ia adiantando para lá, eu podia ir para lá. Fechado então. Então já, Maguinho já foi para a ilha secundária. Agora a gente só chega lá. E como é que será que desce lá? Como é que será que chega lá? Fica ligado. Comandante, vamos para onde? Direção de direção de Dali, né? Parar lá na área rápida. Certo. Maguinho adiantou, né? Foi na frente. Isso. Foi na lanchinha do ICMBio, do Ibama, aquela lanchinha. Isso. Aqui é a nossa rota. A gente acabou de sair do Porto Santo Antônio. E a gente está pegando em sentido as ilhas secundárias, né? Por onde é que a gente está passando agora? Nós estamos agora na entrada do Parnamá, do Parque Nacional Marinho, passando entre a Ilha da Viuvinha e a Ilha do Cuscuz. Que é a porta de entrada, né? Para o Parque Nacional Marinho. Legal. Então, na verdade, a gente está passando agora para a área de maior proteção da ilha. Da fauna, da flora de Verna Noronha, né? É a parte mais resguardada, né? Na verdade, porque toda a ilha está bem preservada. A APA e Parnamá. Toda a ilha a gente tem cuidado. O pessoal que está aí na ilha sempre está zelando por ela. Então, isso é muito importante. A gente sempre passa a informação de que quando a gente está entrando aqui no Parnamá, no Parque Nacional Marinho, as pessoas tomem mais cuidado com pequenos lixos, embalagens de bombons, de balas. Para não voar. Para não voar e contaminar o meio ambiente. Boa tarde, boa tarde. Comandante, como é que você quer fazer? A gente vai os dois? Os barcos? Vamos embarcar lá? É. Vamos fazer uma acalmada, né? Está bem? Está legal. Na escada? Está dizendo que na escada é melhor. Lá não tem um porto, né, galera? Não tem um pier. Então, na verdade, a gente vai ver qual é a melhor condição. O Maguinho acabou de informar a gente que tem uma escada lá, antiga, e tem a praia. Então, chegando mais próximo, a gente vai entender qual é a melhor situação. Agradecer, né, aqui o pessoal do ICMBio, o pessoal do IBAMA ICMBio, que sempre está apoiando a gente aí, apoiando nosso programa. Então, galera, a gente está passando aqui por uma das ilhas secundárias. Mas vocês podem ver umas formações diferentes, parecem umas cavernas, vamos chamar assim. Mas é basicamente porque essas ilhas, grande parte delas é formada de calcário. É um tipo de pedra, né, podemos chamar assim. Sedimento, ele vai batendo. A água vai batendo, vai batendo e vai cavando por baixo, vai formando essas cavernas e vai diminuindo, né? Ela vai comendo, vamos chamar assim, essas ilhas. Daqui a alguns anos, elas não estarão mais aqui com a gente, porque ela vai ter toda comida pelo mar, vamos chamar assim. Acho que vai demorar um pouco ainda, viu? Talvez nossos bisnetos ainda vejam elas. Mas é linda, é uma coloração diferente, é diferente da rocha vulcânica que a gente está tão acostumado a ver aqui em Noronha. Em cima das formações, vocês podem ver, tem uns pontinhos brancos. São atobás e outros tipos de aves que vivem nessas ilhas, né? Eles encontraram abrigos e segurança longe dos seres humanos, longe do barulho e da movimentação. Então, essas ilhas, elas são muito cheias de ninhos, né? É berço, é vida para muitas espécies de aves marinhas. É lindo, né? Parece uns pontinhos, uma árvore natal com decoração. Pedra calcária. Cara, e logo na chegada, a gente já avista de cara um farol, né? O farol é uma construção diferente, né? No meio do verde lindo, da pedra calcária diferente, sobe um totem, né? Um farol no meio da paisagem aí. Vocês podem ver também que nesse ponto aqui é um ponto de mergulho. Agora, como a gente vai desembarcar, a gente está chegando aqui e vamos ver a melhor maneira. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, finalmente estamos aqui em cima. Vocês viram, né? É um perrenguezinho para subir, mas também não é para ser fácil, porque também não é para vir aqui. Aqui é uma área de preservação total. Estou com o amigo Maguinho, Marco Aurélio. Amigo, obrigado por nos receber aqui. A gente está muito feliz. Quando a gente soube que você aceitou a pauta, que o ICMBio autorizou a gente estar aqui para mostrar o pessoal de casa, a gente ficou muito contente, velho. Obrigado, viu? Obrigado, viu? De coração. De coração. Gente, me conta uma coisa. A gente já subiu aquele degrauzinho. Já subiu ali, tem todo um movimento do bote na hora certa de subir. Estamos aqui. E eu não estou vendo um rastro de trilha. Para onde é que a gente vai? Bom, Tuca, sejam bem-vindos. A Ilha Rata é uma satisfação muito grande poder externar para vocês um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo dos 33 anos de Parque Nacional, 33 anos de trabalho de preservação, de conservação, de sensibilização ambiental. A Ilha Rata é uma das porções mais importantes ou que preenche um capítulo importantíssimo da história de Noronha. Dentro do Parque Nacional, ela é um laboratório ao ar livre. Isso aqui tem chamado a atenção de muitos pesquisadores. E isso tem trazido informações ou tem dado contribuições gigantescas com a gestão da unidade de conservação. Então, você não está vendo trilha, você não está vendo espaço circulado, porque aqui não é um espaço aberto à visitação pública. A Ilha Rata é um espaço destinado para fiscalização, educação ambiental e para pesquisa científica quando licenciada. Eu já estive aqui nas férias ecológicas, vocês fazem umas férias ecológicas. Eu tive o privilégio de estar aqui ajudando como voluntário. Acontece há muitos anos, então, tipo, eu tive o privilégio de vir mais do que uma vez aqui. Conta um pouquinho desse trabalho. Estava sendo criado um parque nacional, uma unidade de conservação de proteção integral. Ou seja, é uma categoria de unidade de conservação extremamente rigorosa, com normas rígidas, pesadas. Mas dentro de um local, junto a uma comunidade, que tinha uma liberdade total dentro de Fernando de Noronha. Então, aqui, antes de ser criado um parque nacional, se pescava, capturava caranguejo, fazia pesca submarina, matava aves silvestres, mergulhava com golfinho, matava peixe de arma, enfim. A liberdade era total, porque não tinha essa preocupação e mais. Havia uma nova cobrança da conduta e postura ambiental de uma comunidade. Mas, as pressas, como a unidade foi criada, com a velocidade que a unidade tinha que ser implantada, havia também uma necessidade de você fazer um trabalho de conscientização. Total. De sensibilização ambiental a todos que aqui estavam. E aí é que veio um grande desafio. E aí foi quando a gente iniciou as esferas ecológicas, levando a criançada para conhecer todos os locais de Fernando de Noronha, conhecendo a sua fauna, flora, ave fauna, levando para mergulhar, conhecendo o fundo do mar. E isso foi um programa que tomou um vulto tão interessante, Tuca, tão importante, que hoje jovens com 30 anos cresceram ouvindo todo esse discurso nosso. Total. Cresceram com a nova mentalidade. E hoje você pode dizer, a comunidade noronhense conhece a história de Fernando de Noronha, sabe qual é o seu papel real nesse trabalho de proteção. Essa sementinha, então a gente pode dizer para o pessoal que está em casa, que essa sementinha foi plantada há muitos anos e vem sendo regada há muitos anos, né? Então vamos nessa, pessoal. Vamos aqui, vamos atrás de quem entende do assunto. A gente está aqui seguindo o Maguinho. Vamos passar ali na beirada de uma... É de uma ruína, né, Maguinho? É. O carro elétrico mais vendido na Europa acaba de chegar ao Brasil. Digou lá, ao novo Renault Zoe E-Tec 100% elétrico, com zero emissão de poluentes, zero ruídos e uma autonomia de até 385 quilômetros. E se você já estava achando isso o máximo, precisa conhecê-lo por dentro. O interior do novo Renault Zoe E-Tec foi pensado para criar um ambiente caloroso e acolhedor para quem anda nele. Materiais mistos e detalhes de tecido 100% reciclado. Reforçam a vocação sustentável do carro. O painel do motorista é uma tela TFT de 10 polegadas customizável, que apresenta todas as informações necessárias para você dirigir da maneira mais segura. E o motor 100% elétrico, combinado com design acústico impecável, proporciona um silêncio total. Aqui dentro, você só ouve seu coração acelerado. Viva a Revolução Elétrica! Novo Renault Zoe E-Tec 100% elétrico! Então vamos nessa, pessoal. Vamos aqui, vamos atrás de quem entende do assunto. A gente está aqui seguindo o Maguinho. Vamos passar ali na beirada de uma ruína, né, Maguinho? É. O que seria isso? Tocos, aqui em 1810, um grupo de pesquisadores norte-americanos, passando por Noronha, eles viram que aqui existia uma grande quantidade de aves nidificando. E normalmente, onde tem aves nidificando, existe uma grande concentração de excrementos, de fezes. Sim. E por sua vez, isso torna o solo muito fértil. A gente não podia deixar de vir na Ilha Rata e não falar do Seu Júlio Grande, né? Sim, não tem problema. Porque a história dele se mistura com a da ilha. Seu Júlio Grande era uma pessoa muito amada, sabe? Seu Júlio Grande era uma pessoa que era admirada por todo mundo, porque o que ele fazia aqui dava numa excelente quantidade e qualidade. Você falou, a melancia que o Seu Júlio Grande aqui chegava a 30, 40 quilos. Tinha melancia que chegava a esse tamanho. E era preciso a pessoa ser extremamente forte pelo formato dela para poder levantar e levar até o porto, onde era colocado na embarcação. Mas, quando o Parque Nacional foi criado, essa área, ela foi abraçada pelo Parque Nacional. E a atividade desenvolvida pelo Seu Júlio Grande, ela não poderia ter continuidade dentro de um Parque Nacional. Você fala na plantação. Para a gente ser mais claro, como aqui virou o parque, Seu Júlio Grande plantava o quê? Seu Júlio Grande plantava agricultura e subsistência. Era milho, feijão, melancia, macaxeira, milão. E tudo que ele plantava, em vez de tudo a excelente qualidade do solo, dava numa qualidade excelente. Ele aproveitava o período de chuva e plantava. Mas ele ficava aqui cuidando. Por que ele tinha que cuidar, pessoal? Porque aqui tem muito rato. É exatamente a origem do nome da ilha. Ilha Rata porque sempre teve muito rato. E Seu Júlio Grande ficava aqui limpando, às vezes tendo que irrigar em determinados momentos, colocando veneno para tentar evitar que os ratos acabassem com suas melancias, enfim. Então ele tinha um carinho muito grande com o que ele fazia aqui. E o que... A qualidade do que era produzido aqui era tão grande que chamava a atenção de todo mundo. Lamentavelmente, naquele período, não existia um consumo elevado como tem hoje. Então muita coisa se perdia. A melancia estragava, o milho estragava, a macaxeira estragava, porque não tinha como consumir. Muita gente se beneficiava da plantação, vamos dizer assim. Muita gente. Ele não podia mais mergulhar, porque ele também era um exímio mergulhador. Um grande mergulhador. Seu Júlio Grande, ele mergulhava para pescar lagosta, Pedro puxou a fieira de lagosta dele por várias vezes, ele descia 32 metros no peito, pessoal. Você sabe o que é descer 32 metros no pulmão sem auxílio de equipamento artificial? Para pescar lagosta. E você imagina descer 32, subir 32, isso mais de 20 vezes durante o mergulho. E chegar na beira da praia com quase 20 quilos de lagosta. Então ele era um gigante dentro da água. Era um homem que tinha uma relação com a natureza muito grande. Ele respeitava e admirava a natureza muito grande. Galera, olha o que tem na mão do Pedro. Pedro, chega aí. Chega aqui. Olha esse bicho. É um caranguejo bem adulto. Olha só que o Pedro está aqui atrás, está com a equipe, está vindo andando junto com a gente. Olha o que ele achou no meio do caminho. É óbvio, pessoal, a gente respeita todas as normas do parque. que eu cresci com isso em mim, com toda essa educação ambiental. Vocês podem ver que como eles são dos semi-bio, eles podem ter esse manejo de pegar. Olha aí, Maguinha. Eu acho melhor não fazer com o dedo, né, Pedro? Com o dedo não. Eu acho que... Melhor com a folha. Agora, esse lado aqui, ele é mais aberto. Ele tem duas garras diferentes, né, Maguinha? Você estava... O espécie passado, ele era menor. Menor. O que acontece é o seguinte, Tuca. Esse é o macho. O macho, ele desenvolve mais do que a fêmea. Certo. Essas duas patas enormes aqui, que a gente chama de pinça, de tesourão, na verdade, é conhecida como quelas. As quelas. Uma quelas, duas quelas. Exatamente essas duas patas maiores, que o caranguejo tem como instrumento de defesa ou como a mão, que ele captura o seu alimento e leva para a boca. Você vê que a boca dele é aqui. Está vendo os dois dentinhos? Sim. Uma outra coisa importante. O abdômen masculino é um triângulo. Você está vendo que é diferente daquela primeira que nós vimos, que é a fêmea? Bem diferente. A fêmea tem um espaço maior no seu abdômen, que é exatamente para armazenar todos os filhotinhos no período de reprodução. Já o macho é o triangular. Agora, as quelas do macho, elas crescem muito mais do que as da fêmea. Quando você vê um caranguejo com essas quelas bem desenvolvidas, Tuca, é porque ele é macho. Eu arrisco dizer que essa nem pega no dedo. E você vê que esse aqui já é um caranguejo bem adulto. Ele já tem mais de 6 centímetros de carapaça. Entendi. Ah, não. Esse ainda é machuca. Ia dar uma apertadinha. É, ainda dá uma apertadinha. Mas o caranguejo adulto, ele quando está bem adulto, essa pata dele aqui, quando você fecha, você pode colocar o dedo de uma pessoa que não machuca. Lindo. Não machuca. Vamos continuar a nossa jornada? Esse aqui, Tuca, é importante colocar, meus amigos. Isso aqui é um indicativo de que o nosso trabalho está sendo respeitado. Se você hoje chega em uma ilha secundária como a Ilha Rata, você chega dentro do Parque Nacional, e encontra um caranguejo que era muito consumido no passado, chegando a ser inscrito na lista das espécies ameaçadas de extinção. E você chega aqui e encontra uma espécie desse tamanho, é porque as pessoas estão respeitando. A comunidade está aceitando todo o trabalho que está sendo feito. Ele é um caranguejo que passou da fase adulta já. Vamos dizer que ele já é um vô dos caranguejos. Então, isso quer dizer que a preservação está em dia, e o trabalho do ICMBio está sendo efetivo e assertivo aqui em Noronha. Bora seguir viagem? Tem muita ilha ainda para ver. Isso aqui é muito louco. Olha esse corredor, pessoal. Olha esse corredor. Tuca, olha esse negão aqui, com esse outro. Olha o pacote que está ali. Tudo dormindo, numa tranquilidade só, está vendo? A paz que esses animais vivem. Mas eles moram na Ilha Rata, né? Eles estão na tranquilidade. Na verdade, em toda Noronha eles estão na tranquilidade, né? Pois é. Mas olha, pessoal, vocês estão aí em casa. Vocês imaginam que no meio de uma ilha, né? A gente está no meio do oceano, no meio de uma ilha totalmente protegida. Olha os paredões. Olha o pé direito dessas paredes. Olha esse amarelão aqui no canto e essas raízes. Olha só que coisa impressionante. Olha a quantidade de caranguejo que está ali, gente. É tanto, Tuca, que isso aqui foi explorado durante um longo período. Isso aqui foi acomodação para os prisioneiros e todos os trabalhadores que trabalharam na exploração do fosfato aqui. E depois, já em 1914, um farol foi instalado aqui. E aí, coloca-se um farol. Esse farol colocado nele errado é chamado farol de Fernando de Noronha, ou farol do norte. Todas as embarcações que vêm aqui de cima do corredor do oceano Atlântico, a uma certa distância, eles avistavam o lampejar desse farol. Sim. Para esse farol funcionar, precisava de alguém fazendo ele funcionar. Ter que acender, ter que ligar a ignição, coisas desse tipo. Só que a manutenção dessas famílias aqui foi um fator muito preocupante. A dificuldade de manutenção, de trazer água, alimento, no período de mar agitado, as pessoas tinham dificuldade de desembarcar. E muitas crianças morreram aqui. Várias pessoas morreram aqui na Ilha Rata. E aí, o que é que eles fazem? Automatizam, constroem um outro farol, automatizam esse farol, colocam diversas baterias e um sistema que, quando a temperatura cai, ele acende, ele é acionado e retiram as famílias. Então, essas casas, elas foram durante um longo período utilizadas também por essas famílias. Para os faroleiros, né? Vamos chamar assim. Os faroleiros, exatamente. Farol. Então, deu certo, né? Construíram para durar e durou. E está durando. É o carrinho de mineração. Esse foi o carro utilizado para a exploração do fosfato aqui da Ilha Rata. Júlio Grande. Essa era a casa que ele adotou. Vamos morar mesmo. Morou muito tempo. Muito tempo. É o ponto de apoio da gente, quando vem para cá. Ah, vocês ainda usam ela como apoio? Usam. A gente teve aqui, estamos na retrasada. E fizemos um churrasco. Uma limpeza. E a gente faz um pirão de peixe. Essa mesa era de seu Júlio. Ainda tem um talherzinho dele. Olha. Que legal, pessoal. Essa aqui é a casa onde seu Júlio Grande morou. Eu diria há quantos anos, Maguinho, que o Júlio Grande passou aqui. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos morador aqui da Ilha da Rata. Engraçado que dentro tinham casas maiores, né? Uhum, tem. Casas maiores e tal, edificações que ele podia ter usado, ele escolheu, acho que era mais central. Era mais central e até porque tinha essa cisterna. Porque o senhor Júlio Grande, ele fazia questão de manter essa cisterna com a capacidade de armazenamento da água. A gente chegava aqui cansado da pescaria, ou então do plantio, ou da colheita. Era só jogar um caneco aqui, tomar banho e então tomar água. Água extremamente gelada. Muito, muito boa. Muito legal isso aqui, né? Ó, que massa. Que massa, faz parte da nossa história. E daí, que no meio do nada, no meio da mata, no meio de tanto caranguejo multicor, surge um farol branco. No meio do nada, né, Maguinho? Mas de uma importância gigantesca, né? Uma importância de navegação e de naufrágeos, vamos dizer assim, gigantesca. A gente tá no extremo norte. Extremo leste. Passagem ali da Europa, da parte de cima da África. Uhum. E aí esse farol, ele vem sinalizar que existe uma ilha aqui, no meio do escuro, né? Exato. Porque o lampejo do seu farol vai a uma distância extrema. E qualquer embarcação, descendo aqui dessa parte de cima do Oceano Atlântico, em direção à costa brasileira, de longe ele avisa esse lampejo. Já é sinal de terra vista. E esse farol, assim como o farol do pico e o farol da ponta da sapata, que é o farol de Fernando de Noronha, ele tem importância fundamental na orientação, a navegação em todo esse roteiro aqui. Bacana demais, pessoal. Tá vendo? Você vai assistindo, você vai curtindo lindas imagens e vai aprendendo um pouquinho da nossa história, não só da história de Noronha, mas um pouquinho da história do Brasil também. A gente tem sorte de ter você como guia no dia de hoje aqui também, no nosso programa e poder mostrar uma das belezas aqui do Fernando de Noronha para o pessoal que está assistindo na gente aí. Obrigado, meu amigo. Agradeço de coração. Valeu, Tuca. Obrigado a vocês pela oportunidade de contar um pouco da nossa missão. Graças a Deus estamos cumprindo com muito afinco. É isso aí, galera. Se ligou na aventura? Essa aventura que o coração de Noronha traz para vocês. Ficamos por aqui. E até o próximo Coração de Noronha. Valeu, Maguinho. Amo Noronha, Noronha é a ilha da paz. Amo Noronha, Noronha é a ilha da paz. Nas amizades que Noronha faz Nas amizades que Noronha faz